...de Vitória da Conquista no sudoeste da Bahia. Agora é a vez da atual prefeita Sheila Lemos que tenta a reeleição pelo União Brasil. Ela responde aos questionamentos da repórter Samara Dias. Vamos conferir. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estamos aqui com a candidata Sheila Lemos, que concorre à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista pelo União Brasil. A candidata terá 10 minutos para responder 3 questões, por isso deverá administrar o tempo das respostas, mas poderá utilizá-lo da forma que achar mais conveniente. A senhora candidata, caso responda todas as questões antes o tempo acabar, poderá utilizar o tempo restante para falar sobre as propostas da sua campanha. Vamos começar. Candidata, a primeira questão é a seguinte. Na opinião da senhora, qual área da administração pública municipal é prioritária aqui em Vitória da Conquista e por quê? Boa tarde. Cumprimentar a todos que estão aí nos assistindo no Balanço Geral. É um prazer estar falando aqui com vocês. E como nós estamos nas ruas todos os dias, a gente escuta a população e a prioridade da população em Vitória da Conquista é sobre a saúde. E neste quesito, nós temos avançado muito em Vitória da Conquista. Apesar de Vitória da Conquista ser uma cidade polo e, por isso, atrair pessoas de todas as regiões, são quase 82 cidades da Bahia e do Norte de Minas que são atendidas aqui em Vitória da Conquista. Nós temos uma população de 370 mil habitantes e temos aproximadamente 1 milhão e 200 mil cartão SUS. Então, nós atendemos em Vitória da Conquista uma população muito maior do que a nossa, dos nossos habitantes. Então, é realmente uma tarefa muito difícil fazer saúde numa cidade como Vitória da Conquista, mas não só como Vitória da Conquista. Todas as cidades do Brasil que são cidades polo, que são capitais regionais. Essa dificuldade é para todas as cidades. Nós sabemos que o financiamento da saúde é tripartite. Parte é o governo do Estado, parte é o governo federal e 15% os municípios. Em Vitória da Conquista, tem meses que nós chegamos a investir 27% na saúde. Então, nós investimos muito mais do que o índice constitucional para investimento do município na saúde. Então, estamos avançando muito na saúde na nossa cidade, reformando os postos de saúde. Estamos com a equipe 100% completa em todos os postos, com médicos em todos os postos, com a carreta da saúde, para diminuir essa fila que você reclama tanto, a fila dos exames. Então, nós temos a carreta da saúde. Principalmente, essa carreta vai para os locais onde tem uma cobertura menor da saúde, como os condomínios Minha Casa Minha Vida, como a zona rural, que ainda está descoberta. Nós pegamos a cobertura da saúde em 57% no município. Hoje, nós estamos com 75%. Então, estamos avançando muito, mas é claro que precisamos avançar ainda mais, porque 100% da cidade precisa estar com a cobertura da saúde. É essa a nossa meta. Fizemos também um espaço especial para o atendimento da saúde, que é o Facilita Saúde, onde o usuário pode ir resolver todas as questões de atendimento da saúde. Ele não precisa ficar indo de um local a outro, correndo a cidade de bairro a bairro, indo para o centro. Ele resolve tudo em um único espaço, que é o Facilita Saúde. E temos também dois grandes equipamentos sendo construídos na cidade, que é a primeira UPA municipal de Vitória da Conquista, que está na Zona Oeste, lá no bairro Brasil, e o Centro Integrado de Atenção à Mulher e à Infância, ali no bairro Cruzeiro, próximo ao centro. Então, dois grandes equipamentos que vão facilitar ainda mais a vida das pessoas, quem está na Zona Oeste e quem está na Zona Leste da cidade. E o equipamento da saúde da mulher e da infância é um equipamento de suma importância, porque nós sabemos que são as mulheres e as crianças que mais utilizam o sistema de saúde no nosso município. Então, com todo carinho, toda atenção, a mulher e a infância no nosso município. Então, estamos avançando muito na saúde, mas sabemos que ainda precisamos avançar ainda mais. Candidata, vamos agora para a segunda pergunta. Vitória da Conquista é uma das cidades mais importantes da região Sudoeste, mas ainda sofre com problemas antigos, como falta de saneamento básico e o sistema de drenagem no município. Como a candidata acredita que irá conseguir resolver essa questão? Vale ressaltar que Vitória da Conquista é uma das cidades do Brasil que tem o melhor saneamento básico do país. Nós temos uma cobertura excepcional do saneamento básico. Mas precisamos dividir o saneamento básico em duas partes. A parte que é de abastecimento de água e de esgoto e a parte de drenagem, que é o que cabe às prefeituras. É de responsabilidade da prefeitura a drenagem dos bairros. Nós estamos avançando muito. Nós estamos com drenagem em cinco grandes bairros aqui em Vitória da Conquista. Já fizemos todo o trabalho no Panorama, no Bateias Dois, no Cidade Modelo, no Jardim Guanambara e no Bela Vista. Esses bairros já estão asfaltados e vão receber toda a infraestrutura. Isso é muito importante. Também na parte central da cidade, nós temos várias ruas já com o saneamento, com a drenagem, mas temos um grande problema na bacia do centro, porque precisa ter uma macro-drenagem desde a serra da cidade. Então, são investimentos que nós propomos fazer no próximo mandato. Essa macro-drenagem na nossa cidade, para que não ocorra as questões de alagamento na parte mais baixa. Vitória da Conquista vem avançando muito, mas nós queremos avançar ainda mais. Lembrando que na questão dos asfaltamentos, o município faz e a Embasa vem e quebra este asfalto para fazer ou novas ligações de água ou recuperar sua rede, que é muito antiga e está há muitos anos sem manutenção. E quando eles fazem a recomposição do asfalto, faz de baixa qualidade. Então, num período de chuva, acaba esburacando as ruas. Nós precisamos também contar com esse serviço de qualidade da Embasa, que deixa a desejar não só em Vitória da Conquista, mas em toda a Bahia. Mas, de qualquer sorte, Vitória da Conquista tem o melhor saneamento básico da Bahia e um dos melhores do país. Candidata, vamos agora para o terceiro e último questionamento. Caso a senhora seja reeleita e inicie mais um mandato em janeiro de 2025, o que irá fazer de diferente do primeiro mandato? Bom, como nós conversamos bastante com a população, estamos todos os dias na rua, a gente vai fazendo este ajuste ao longo do mandato. Então, nesses quatro anos, nós já fizemos muitos ajustes, escutando a população, vendo qual é a prioridade da população e trabalhando em cima dessas prioridades que a população nos traz. Então, nós estamos com grandes investimentos na cidade, como na infraestrutura, que a população reclama, quem tem lá o seu bairro, a sua rua, que está ainda com ruas de barro, quer o asfalto, quer a infraestrutura, quer o progresso, quer um posto de saúde, quer uma nova escola. E nós vivemos fazendo isso ao longo desses quatro anos. Inclusive na educação, que temos muito investimento na educação. Então, reformamos e ampliamos e construímos mais de 84 escolas neste município. Saímos de cinco escolas em tempo integral para 22 e a nossa proposta para o próximo mandato é dobrar, é que cheguemos a 44 escolas em tempo integral. Assim também na assistência social. Saímos de um investimento na assistência social, de um orçamento de 3 milhões de reais para um orçamento de 21 milhões de reais, melhorando toda a infraestrutura da assistência social com novos CRAs, com reformas dos nossos espaços para atendimento das crianças e dos idosos. E somos referência internacional no Complexo de Escuta Protegida. O Complexo de Escuta Protegida, ele veio para dar assistência, cuidado e proteção aos nossos jovens e crianças que são vítimas ou testemunhas de violência doméstica. Então, estamos avançando muito. E tudo isso a gente vem fazendo ao longo do mandato. No próximo mandato, nós temos muitas coisas ainda a implementar em Vitória da Conquista, muitas inovações. Então, eu convido a população que conheça o nosso plano de governo. Lá no plano de governo estão todas as ações, por todas as áreas. Então, vamos investir na saúde, na educação, na assistência social, na cultura, no lazer, no esporte, em todas as áreas. Então, o nosso plano de governo tem muitas inovações e eu quero lhe fazer um convite para que você conheça o nosso plano de governo. Candidata, a senhora tem um pouco mais de um minuto. Pode utilizar esse tempo para fazer as considerações finais? Agradecer esse tempo, a gente dialogar aqui com a população, pedir à população que nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe os programas de rádio e televisão, que é através dele que os candidatos podem levar as suas propostas e dizer que Vitória da Conquista não quer retroceder, ela não quer voltar ao passado. Vitória da Conquista se acostumou com uma administração que cumpre o que fala. Então, nós não vamos aceitar voltar ao passado. Se Vitória da Conquista é a melhor cidade da Bahia para se viver, seremos, sim, a melhor cidade do Brasil. Então, vamos juntos, Conquista. Candidata, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Voltamos ao estúdio. Vamos para um rápido intervalo? Ah, mas eu volto, é finalzinho do balanço. Espera, a gente já volta já já. Maranço Geral, o aniversário da vila, a festa mal,